Que delícia! Uma quinta-feira com cara de sexta. Uma ótima tarde pra você. Beijo grande pra quem tá assistindo SBT e você todos os dias. Um beijo em todas as crianças aí, né? Que amanhã tem programa especial pro dia das crianças aqui no SBT e você. Todo mundo vai adorar. E hoje também tá demais. Muita informação pra gente. Vamos conferir. Vamos falar hoje a respeito da obesidade, um mal que pode ser combatido. Outubro rosa. Reconstrução de mamas. O que é essa cirurgia? O SBT e você começa agora. E olha só, depois a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas hoje é quinta-feira e hoje tem o quê? Tem a caneca da Mira, presente do SBT e você. Então é o seguinte, você quer ter uma caneca que nem essa daí que tá aparecendo? Só que com a tua foto, a foto do seu filho, a foto da sua família. Então é só ficar ligadinho no SBT e você e anotar as três palavras mágicas que vão aparecer aqui embaixo. Do lado da canequinha, onde você tá vendo aqui, vai aparecer uma palavrinha em cada bloco. Você vai anotar as três palavras, vai mandar pra gente no terceiro bloco, junto com o seu nome e junto com a sua cidade, ok? E a gente vai sortear. E o primeirão, hein? O primeirão que mandar o WhatsApp com as informações corretas ganha a caneca, tá bom? Tá valendo a partir de agora. Boa sorte pra você. Meio de 21 eu quero te falar que amanhã é Dia das Crianças, né? E a gente vai comemorar juntos, ó, dia 12 e 13. Olha que máximo, gente. É o Festival da Criança que acontece em Olímpia. E a gente vai todo mundo pra lá, não é? Dá uma olhada. SBT Interior e Enjoy apresentam Festival da Criança e Micaré Kids em Olímpia. Serão dois dias de evento na cidade mais visitada da região. Dia 12, diversas atrações na Praça Matriz e show com Jean Paulo. A praça tem que ser feliz, peraí. No dia 13, a inédita Micaré Kids. Um trio elétrico que vai alegrar toda a cidade. Shows com Rafa Gomes. Nessa estrada. E Nicolas Torres. Frente a bar. Evento totalmente gratuito. Todas as informações no SBT Interior.com. Dois dias de diversão pra toda a família. Não perca a realização SBT Interior. Enjoy Olímpia Park Resort e Prefeitura da Estância Turística de Olímpia. Você viu só que máximo? Então eu espero você, a sua família, os seus vizinhos, os sobrinhos, os primos. Liga pra todo mundo porque é sucesso em toda a região, tá bom? E o evento é totalmente gratuito. A criançada vai brincar muito, vai pular muito, vai ter algodão doce, pipoca, vários shows. Então quer dizer, vai curtir o dia todo com a gente. Dia 12 e dia 13, tá? E eu vou bater um papo a respeito disso com a Cristina Reale, que é secretária de Assistência Social de Olímpia sobre o Festival da Criança. Tudo bom com você, querida? Seja muito bem-vinda ao SBT e você, viu? Obrigada, obrigada. Obrigada por ter vindo de lá, ter aqui. Quero aproveitar e mandar um beijo aí pra todo mundo de Olímpia que curte o SBT e você. E me conta como é que estão os preparativos pra essa linda festa que a gente vai fazer lá. Boa tarde, Mira. Boa tarde a todos. Os preparativos estão assim, mil por hora lá, né? Todo mundo envolvido, engajado, pra que a gente possa amanhã receber todas as crianças de Olímpia, dos distritos de Ribeiro dos Santos e Baguaçu. As crianças que estarão também visitando a nossa cidade, que já é um feriado prolongado, né, Mira? Aproveita, né? É, teremos muitas crianças. E nós estamos lá, todos preparados pra receber todas as crianças. Contamos com a presença de todos amanhã. O Festival da Criança Feliz. É exatamente isso que nós queremos proporcionar amanhã. Muita felicidade a todas essas crianças. Queremos que elas se sintam muito amadas por todos nós. Pela administração do prefeito Fernando Cunha, por todos os secretários municipais, por todos os atores envolvidos. Inclusive vocês da SBT, que são nossos grandes parceiros na realização desse evento, que com certeza nossas crianças se sentirão muito amadas. Ai, com certeza. O ano passado foi uma delícia, gente. Eu passei lá o dia todo. Você, sabe, aquela... Imagina a criançada correndo pra lá e pra cá, feliz, solta, vai, brinca no pula-pula, volta, come uma coisinha, pega uma bexiga, depois vai pro show. Ficaram o dia todo lá e foi uma delícia, né? Por que você acha que é importante ter eventos como esse, totalmente gratuitos pra população? Pra todo mundo entrar e realmente, como você falou, se sentir amado, querido e realmente aproveitar. É, as crianças, elas aproveitam ao máximo. Elas sugam até o último ponto, né, Mira? Elas têm um fôlego, um pique. Os pais ficam cansados. Não, elas têm um pique, né? E a importância é elas sentirem esse amor. Esse comprometimento, né, que nós da administração, junto com todos os parceiros, com a SBT, envolvidos nessa causa, que é fazer com que as crianças se sintam felizes nesse dia 12 de outubro, que é o dia da criança. Então é muito importante pra que elas sintam, né, essa preocupação que nós temos com todos. Então eu acho que vai ser um momento de muita diversão, de muito lazer, de muito encontro, né, entre todas as crianças de toda a cidade. É isso que nós queremos esperar amanhã lá. Muito bom. E é legal também porque movimenta toda a região, né? Como você falou, Olímpia, que já é uma cidade turística gostosa, né? Então quem não conhece, tem a possibilidade de conhecer, ir lá no evento, aproveitar a cidade. Isso também fomenta aí, né, o comércio fomenta tudo, né? Fomenta tudo. Nós estamos esperando mais ou menos 50 mil turistas, né, nesse final de semana prolongado. Já estamos com essa previsão. Então todo mundo já está sendo convidado pra estar lá amanhã, já que o evento é gratuito. Todos terão pipoca, sorvete, muitos brinquedos. Nós estamos com toda uma equipe já preparada pra que as crianças sintam-se acolhidas, protegidas e mais que tudo isso, amadas por todos nós, né? É o envolvimento de todos esses atores, né, é que contribui pra que o resultado seja extremamente positivo, né? Onde vai ser o evento pra gente convidar todo mundo? Na Praça da Matriz. Na Praça das 9 horas. A partir das 9 horas da manhã. Não é só amanhã não, viu? É amanhã e depois de amanhã também. São dois dias de brincadeira, né? São dois dias de envolvimento com todas as crianças aí de Olímpia, distritos e os nossos turistas. As nossas crianças turistas que também estarão lá no município, né? Já estão chegando, já. Já, né? Já estão chegando. O que eu achei mais legal que aconteceu o ano passado, que eu vi muito, muitos pais falando, era assim, ah, eu não consegui fazer nada de diferente pro meu filho, mas olha como ele tá se divertindo. Então, é isso que é o gostoso, né? É o importante de brincar ao ar livre, de ter contato com outras crianças, de se sentir ali querido, amparado num lugar seguro, num lugar que tem todo mundo cuidando lá, né? Então, ó, tá aí, ó, fica a dica pro papai e pra mamãe aí, pra dar de presente, acima de tudo, um dia gostoso pras crianças, sabe por quê? Eles nunca mais esquecem. Nunca mais. Não esquece mais. E você sabe, Miri, esse envolvimento da família também, né? Porque além dos pais estarem levando as crianças, eles também participam ativamente. Então, há um envolvimento das famílias, das crianças, então todo mundo participa da festa. E pra nós, da administração do prefeito Fernando Cunha, é uma honra receber todas as crianças. E nós queremos todas lá amanhã pra esse evento. Tá todo mundo convidado. Manda um beijo pro Fernando, outro beijo pra você. Obrigada e a gente se vê lá. Muito obrigada pela parceria, por esse comprometimento que vocês têm com as crianças, viu? É um orgulho. Da região toda. Muito obrigada. Obrigada, obrigada a você, tá? Obrigada. E olha, gente, vamos pegar uma caroninha agora no mês de outubro rosa, né? Que o SBT Interior também abraça mais essa causa. E um dos assuntos que são mais discutidos, né, dentro do outubro rosa é a reconstrução da mama. Aí muitas pessoas falam, mas Mira, como é que é feita essa cirurgia? Será que faz na hora? Será que é só pra quem passou por câncer? O que é a reconstrução de mama? Será que o negócio tá moderno hoje em dia? Vamos conversar com quem entende do assunto também, que é o cirurgião plástico, o doutor Jorge Seba, que já tá aqui sentadinho me esperando. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Mira? Seja muito bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, porque eu acho muito importante pra nós mulheres, independente do câncer de mama ou não, saber o que há de mais moderno, o que tá sendo feito hoje em dia, né, no caso de necessitar de uma reconstrução de mama. Então, pra começar bem do comecinho, o que é essa cirurgia? Bom, Mira, a princípio assim, a reconstrução de mama, ela não é utilizada hoje somente pra parte estética. Eu considero a reconstrução de mama uma devolução da mulher pra sociedade. Porque a mulher, quando ela tem esse trauma do câncer, não é só a doença que aflige ela. Tem toda essa questão da estética, de se sentir mal com ela mesma. Então, eu vejo a reconstrução de mama hoje fundamental pra trazer ela de volta pra um dia a dia menos traumático, tá? Existem diversas maneiras hoje de se fazer uma reconstrução de mama. É, particularmente, pelos materiais que nós temos hoje, então a qualidade das próteses, a qualidade dos materiais que nós conseguimos utilizar, nós damos a prioridade pra fazer uma reconstrução que a gente chama de reconstrução primária. Certo. O que que significa isso? A gente atuar no mesmo tempo onde o câncer é removido. Hum. Com isso, nós reduzimos... Você diz a mesma cirurgia ali. A mesma cirurgia, exatamente. Olha que legal. A gente, com a evolução dos materiais, a gente consegue fazer isso. Por quê? A mulher, ela já se sente menos agredida, tá? Ela... Existem alguns estudos que comprovam que a mulher, com a reconstrução, essa autoestima dela, melhora até o sistema imunológico dela na recuperação. Entendi. Então, não é só uma coisa estética, envolve uma série de outras situações. Não, não tenha dúvida, porque todo o processo já é muito dolorido, né? Desde se receber a notícia, até passar pelo processo de falar com a família, depois o processo da quimioterapia, a perda do cabelo, aquela coisa toda. Então, quer dizer, é um processo que não te dá uma pausa pra você respirar, né? É, sim. Você vem, é uma paulada atrás da outra, que eu costumo dizer, né? Não tem jeito. E aí, talvez, a reconstrução é um alento, né? Você fala, puxa vida, eu vou passar por tudo isso, vou passar a cirurgia, mas eu vou sair já com a minha mama reconstruída. Sempre foi assim, doutor? Ou antigamente, as mulheres passavam pela cirurgia e depois tinham que, talvez, ter essa impossibilidade de fazer a reconstrução e, às vezes, nem faziam? Hoje em dia, ainda existem casos, claro que casos de exceção, onde nós também não conseguimos fazer a reconstrução. Dependendo da agressão do câncer, enfim. Mas, antigamente, nos primeiros casos, havia, sim, muita dificuldade na reconstrução por, justamente, não entender muito de como aquele tecido era agredido. Enfim, na verdade, não era nem tanto pela questão de materiais e técnicas. Era mais por entender como é a parte da agressão. Então, como o oncologista vai remover aquela lesão. Então, hoje, os oncologistas também têm uma formação praticamente como cirurgião plástico. Trabalha-se em conjunto, né? Trabalha-se em conjunto. Então, eles entendem a necessidade de preservar aquele tecido, preservar a pele, a aréola, enfim. Eles entendem que isso também é importante para que a mulher tenha um segmento, uma sequência na recuperação com uma qualidade melhor, tá? E uma dúvida. Uma mulher que fez uma cirurgia há algum tempo já, onde não existia reconstrução ali na mesma hora, e hoje ela convive com essa cicatriz de um ou ambos seios, ela consegue fazer depois? Sim. Ou esse tecido, ele já não aceita? Sim, a grande maioria, sim. O que nós conseguimos fazer hoje em dia? A mulher que tem uma mama removida há um certo tempo, que não houve uma reconstrução, essa mama acaba ficando muito retraída. Mas nós utilizamos um material chamado expansor tessidual, que é como se fosse uma prótese de mama, porém ela vem vazia. Nós fazemos a colocação desse expansor, ele é expandido no passar do tempo, dentro de dois, três meses, conforme a aceitação de cada paciente. Durante esse tempo, a gente observou que tem uma boa aceitação, que a pele expandiu adequadamente, a gente faz a substituição por uma prótese. Olha só. Então tem um jeitinho. Tem um jeitinho, com certeza. Isso pode ser feito pelo SUS também, doutor? Nas cirurgias, porque a oncologia no SUS, graças a Deus, ela é ótima, né? O tratamento, né? Falaram que os enfermeiros chamam os pacientes até pelo nome, principalmente aqui na nossa região, né? Então, graças a Deus, esses tratamentos são, é o mínimo, né? Sim, com certeza. É o mínimo que uma mulher merece. Também são feitas essas reconstruções através dele? Sim. A minha formação, Mira, é pelo hospital de base aqui de São José do Rio Preto, que eu atuei no SUS, né? E a gente vê que é um trabalho maravilhoso que é feito. Sim, imagina. Então a mulher pode sim, em São José do Rio Preto, algumas outras cidades da região, procurar o sistema único de saúde, e onde vai ser oferecido para ela todo um tratamento de qualidade, da mesma maneira ou bem próximo que é feito no sistema privado. E se essa mulher tem um problema em um dos seios só, né? Essa reconstrução é feita só naquele seio que teve o câncer, ou vocês já aproveitam e fazem os dois para não ter uma possibilidade de retorno, ou ir para o outro, sei lá? Existe, hoje, falando em modernidade, é exatamente isso que você está falando. Toda mulher que tem uma lesão na mama, ela tem uma chance grande de ter na outra, tá? Algo em torno de 50%. Junto ou mais tarde? Não, mais tardio. Tá. É muito raro no mesmo, simultaneamente. Então, o que nós já observamos hoje em dia? Principalmente, eu digo no meu consultório particular, eu observo que quase que sempre a gente faz a simetrização, que nós chamamos, que é realizar a remoção da mama, entre aspas, doente, e a mama que não tem a lesão, nós também fazemos uma cirurgia chamada adenomastectomia, isso é feito normalmente pelo oncologista, ele já remove as duas mamas, e a gente faz uma reconstrução bilateral, que seria dos dois lados, até para ter uma semelhança, né? Porque a mama que não é feita uma reconstrução, ela tem uma evolução diferente da mama que tem, uma prótese e tudo mais. Então, nós fazemos para que tenha uma similaridade de resultado. Muito bom. Isso é pensar, né, em quem está ali, né? Sim, com certeza. É pensar em todos os detalhes. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Muito obrigado. A bonda, Alice fez um pouquinho, doutor. Porque chegou agora o momento da gente conhecer os prêmios do Saúde CAP. Olha só, você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região? Então, confere junto comigo os prêmios. No primeiro, você vai concorrer a um Mob Easy. No segundo prêmio, um Onyx Hat Joy. No terceiro prêmio, tem um HB20. E no quarto e grande prêmio, tem uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de R$ 1.500,00 para você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 14, aqui no SBT Interior. E o certificado de contribuição é baratinho, custa só R$ 10,00. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor, ok? Então, boa sorte para vocês. E, ó, no próximo bloco, nós vamos falar de um problema sério que atinge a nossa região aqui, a obesidade. Não sai daí. Meio de 38, a gente voltou com o SBT e você. E agora, você que mora em Arasatuba, Presidente Prudente, toda essa região, você vai conferir comigo os prêmios do SPCAP. Ainda dá tempo de comprar, viu? No primeiro prêmio, você concorre a um Mob Easy. No segundo prêmio, um Onyx Hat Joy. No terceiro prêmio, um HB20. E no quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte, para você concorrer com 10 prêmios de R$ 1.500. O sorteio acontece domingo, dia 14, aqui no SBT Interior. E o certificado de contribuição custa R$ 10,00, baratinho. E a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, corre lá e compra seu certificado, que ainda dá tempo, viu? Agora a gente vai mudar de assunto um pouquinho, mas os dois estão relacionados. Nós estávamos falando do câncer de mama, de reconstrução das mamas, né? Com o doutor Jorge. E agora eu vou conversar com o doutor Durval Ribas, que é presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. Só fera hoje no programa, viu? A respeito da obesidade. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo, viu? É um prazer sempre estar aqui, né? Obrigada. Já estivemos outras vezes. Sim. E eu acho que esse é um assunto muito, muito pertinente, né? Porque nós estávamos até comentando da relação que existe da obesidade com o câncer. Aliás, existem 11 tipos de câncer cuja prevalência, cuja incidência aumenta nas pessoas curtinhas, nas pessoas obesas. Olha aí. Porque às vezes as pessoas esquecem que a obesidade é uma doença, né? E é interessante porque o tecido gorduroso, o tecido adiposo em excesso, ele fica liberando na corrente sanguínea substâncias inflamatórias. Portanto, a gente chama de citocinas inflamatórias. Essas substâncias causam inflamação. Então, são tóxicas? São tóxicas. Em última análise, gera câncer, como a gente estava aqui conversando com o doutor Jorge sobre esse problema, que é muito, muito grave. Aqui, em Rio Preto, a cada dois dias uma pessoa é internada na nossa região por conta da obesidade. Os números são do Ministério da Saúde e a região só perde para São Paulo, para Piracicaba e para o Alto do Vale do Paraíba. No Brasil, cerca de 60 pessoas, 60% das pessoas têm algum grau com excesso de peso, né? Então, desde o sobrepeso, que a gente fala que é a gordurinha a mais, até a super obesidade. E é bom a gente entender isso também, né, doutor? Quando que uma pessoa está acima do peso, está mais gordinha e quando que ela já começa a ficar obesa? Eu acho que todo mundo em casa pode até fazer essa continha, né? Que a gente chama de índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Você pega ou no celular ou uma maquininha, coloca o seu peso, a altura, divide o peso pela altura, novamente divide pela altura, e você vai obter um número que se ele estiver entre 18,5 e 25, a gente considera normal. Normal. Se estiver entre 25 e 30, é um sobrepeso, que nós chamamos de obesidade leve. Tá. Mas acima de 30, aí sim, é obeso. Aí já coloca... Essa é a continha aí. Exatamente, olha lá, é o peso pela altura ao quadrado. Certo. Acima de 30, a gente chama de obesidade grau 1, que é de 30 a 35. De 35 a 40, a obesidade grau 2. E acima de 40, a obesidade grau 3, que é mórbida, né? Doença, doença grave. Tá. Que a maioria das vezes precisa de cirurgia bariátrica, né? Mas eu acho que essa conta as pessoas podiam fazer em casa. É simples e poderia até, com isso, ter uma avaliação, uma autoavaliação a respeito do problema. Olha lá, você faz a continha e já tem aí na sua tela para você se identificar. Vai lá, pega o celular, tira uma foto agora da televisão, para você ter esses números aí com você. Depois você faz a continha e pode mandar perguntas aqui também, tá? Para o doutor, a respeito aí do seu peso e da continha que você vai fazer. E doutor, além de fazer a continha... Sim. O que mais que uma pessoa começa a sentir no corpo dela, quando... Alguns sinais, né? Que o corpo avisa a gente de tudo, né? Sim, sim. Quando que começou a ficar mais difícil? É uma falta de ar? É uma dor no joelho? O que é que já começa a dar a vida? Então, é interessante porque a obesidade, ela é uma doença sistêmica. Atinge tudo. Todos os órgãos, todos os tecidos. E às vezes a pessoa, talvez, antigamente, a obesidade não era considerada doença. Não, né? Então, se a gente conversar com os nossos avós, bisavós, eles vão dizer, não, a pessoa é gordinha, é forte. E, lamentavelmente, hoje você sabe que é uma doença grave, séria. Mas o problema da obesidade é que ela leva as chamadas comorbidades associadas. São as outras doenças. E aí entra, como nós estamos comentando com o Dr. Jorge, o câncer, além, logicamente, de diabetes, hipertensão, doença cardiovascular. Então, o grande problema da obesidade é esse. É o que ela traz com ela. Exatamente. E aí, vamos entrar num outro gancho que é das crianças. Ah, vamos. Doutor, antes de você falar das crianças, desculpa te interromper, eu queria mostrar a história da Caroline. Porque é o seguinte, o doutor está falando aqui a respeito da saúde, das doenças que podem vir junto com a obesidade. Então, o que nós estamos falando aqui não é de estética, tá? Nós não vamos levantar essa bandeira agora. A gente vai levantar a bandeira da saúde. Então, o que pode acontecer? Às vezes, tem pessoas que estão um pouquinho acima do peso, mas que estão dentro de um padrão saudável, né? É isso que acontece com a Caroline. Desde criança, ela é gordinha, né? Ela fez vários tratamentos para emagrecer, ela não conseguiu. E aí, o que ela descobriu? Ela descobriu que ela é feliz, sendo plus size, né? Mas com a saúde em dia, doutor. Vamos conhecer a história dela? Vamos. Vamos lá. A felicidade da Caroline chegou quando ela engordou novamente, mas dessa vez acompanhada de uma nutricionista comportamental. Eu costumo brincar que eu já nasci gordinha, porque eu sempre gostei de comer muito. Eu já nasci sugando minha mãe, praticamente, coitada. E aí, depois, com uns três anos de idade, eu era muito obesa. Meus pais me levaram no médico, descobriram que tinha colesterol, triglicérides. E aí, foi aí que começaram todos os períodos de dieta, que eu fazia dieta desde pequenininha, emagrecia. Aí, com 15 anos, eu já estava com vários problemas de saúde. Eu e meus pais, a gente resolveu que vamos fazer redução de estômago. E aí, eu fiz redução de estômago. Só que, com a redução, eu não consegui emagrecer. Eu não conseguia. Eu perdi o mínimo, assim, da redução. E eu me sentia muito frustrada, porque eu pensava, eu sou uma pessoa que fez redução, que já fiz de tudo, e não vou conseguir emagrecer, não vou conseguir ser magra. E eu olhava muito, assim, ah, o dia que eu for magra, eu vou ser feliz. O dia que eu for magra, eu vou conseguir usar as roupas que eu nunca usei. Eu vou ser uma pessoa normal. E aí, fiz uma dieta extremamente restritiva, que eu não comia nenhum tipo de carboidrato, só proteína. Aí, por essa dieta, eu consegui emagrecer, só que sem acompanhamento, louca, sem nada. Só que aí, quando eu estava magra, eu também não me via feliz, eu não me enxergava, porque eu vi que aquela felicidade não veio. Aquela felicidade que você idealiza, né? E os problemas de saúde relacionados à obesidade já não existem mais. Hoje, eu fiz questão de colocar essa roupa até porque eu não usava roupa clara, eu não usava alça, então eu não me permitia usar as roupas que eu queria. Não me permitia ser a pessoa que eu queria, porque eu achava que o peso me limitava. Quando eu participei do Miss, eu me vi com outras mulheres que eram iguais a mim, outras meninas que eram iguais a mim. Aí eu falei, peraí, não sou tão diferente assim, existem outras pessoas que são iguais, que sofrem os mesmos problemas que eu sofro. A maioria das mulheres é muito pela mente de outras mulheres. Ainda mais hoje com as redes sociais, a gente começa a ver Instagram e a gente vê que a vida de todo mundo é perfeita e a minha é horrível, porque, ai, porque eu sou gorda, porque eu não me sinto bonita, eu tenho barriga, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que a gente se compara muito com os outros e a gente esquece de conhecer o eu. A pessoa esquece de ver o interior dela. Então, mesmo as pessoas que queiram fazer redução, que queiram começar uma dieta, primeiro se conheçam, veem qual que é o verdadeiro problema. Porque, às vezes, não é a gordura, é outra coisa que você liga a gordura. Você liga a gordura. Carol, você arrasou. Um beijo grande pra você, obrigada por ter gravado com a gente. E a Carol deixou claro pra nossa produção que ela faz acompanhamento médico sempre, e está com os exames dela todos em dia, né? Ela cuida pra que ela não aumente demais do peso, né, doutor? Isso é importante. E, ó, fez sucesso a sua continha, viu? Está todo mundo mandando o WhatsApp aqui pra gente, falando que quer fazer a continha de novo. Vamos repetir, então? Índice de massa corporal. Olha lá, vai pôr na tela pra você. É, o índice de massa corporal é o peso dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, você pega, coloca o seu peso, divide pela altura, e novamente divide pela altura, né, porque é ao quadrado. E aí você vai obter um número. Se esse número estiver acima de 30, você aí já está com o chamado grau 1 de obesidade. Tira a foto da televisão aí. Mas se ele estiver entre 18,5 e 25, é normal. Se ele estiver entre 25 e 30, a gente até considera uma obesidade leve, que na verdade é um sobrepeso, mas que eventualmente não traz riscos à saúde. Acho sim que no caso dela, o depoimento da Carol foi maravilhoso. Porque todos nós podemos e devemos ser felizes, não é mesmo? Sim, com o nosso corpo. Da maneira como a gente encara o mundo, as pessoas, o meio ambiente. E graças a Deus ela mostrou isso. Ela tem atividade física, ela está tendo um monitoramento médico, isso é muito importante. Os exames laboratoriais estão dentro de padrões de normalidade. Portanto, ela é feliz, tem saúde, graças a Deus. É, o que eu falei no começo, a gente tem que se cuidar, porque a gente tem que ver em primeiro lugar a saúde. Não vai ter ninguém. O que ela disse lá, eu também achei muito legal. O Instagram, no Instagram a vida de todo mundo é linda. No Instagram todo mundo tem barriga chapada, barriga negativa, né? Mas isso aí será que é o sinônimo de beleza para todas as pessoas? Não. É para aquela pessoa, né? Então cada um, cada um, né doutor? E um dado interessante, atividade física, mulheres obesas com atividade física tem exatamente os mesmos riscos à saúde que uma mulher magra sem atividade física. Por isso atividade física é extremamente importante. Importante para todas as pessoas, todos os seres humanos, né? Todos, todos. No próximo bloco a gente vai conversar sobre as crianças, que é muito preocupante também, né doutor? Ah, sim, a prevalência é muito grande de obesidade infantil juvenil. E também no próximo bloco tem ganhador da caneca e a gente vai bater mais um papo a respeito da reconstrução de mamas, tá bom? Então não sai daí. Já estou de volta nessa quinta com cara de sexta. E aí, já está programando seu feriadão, vai trabalhar, vai passear. Quero que você aproveite, tá bom? De todas as maneiras possíveis aí. E quero também chamar a atenção dos meus amigos de Catanduva e região. Um beijão para todo mundo que assiste ao SBT e você. Quero falar com você que está precisando daquela forcinha para abrir um sorriso bonito. Olha, a rede de clínicas Sorria de Novo, que já é um sucesso em todo o estado de São Paulo, está em Catanduva com uma unidade super completa bem no centro da cidade. Olha que máximo, gente. E a equipe de dentistas é altamente capacitada e trabalha com o que há de mais moderno quando o assunto é tratamento odontológico. Então você pode confiar, sua família vai ser muito bem atendida. E olha que legal, não é preciso você agendar o atendimento não, viu? Você chega lá, preenche uma ficha e logo já é atendido por um dentista. E toda essa qualidade e comodidade está ao seu alcance por um preço bem popular, que cabe no seu bolso, viu? Então faz o seguinte, em Catanduva a clínica Dentista Sorria de Novo está na Rua Brasil 477, bem no centro. E em Aracatuba fica na Praça Rui Barbosa, também no centro da cidade. E se você quiser saber outros endereços é só acessar o site sorriadenovo.com.br. Clínica Dentista Sorria de Novo, o Brasil sorri com a gente. Então aproveite e procure a mais pertinho da sua casa, tá bom? E também tem uma dica bem bacana de teatro para a criançada nesse final de semana. Olha que legal, gente. A Companhia Teatral Rio Pretense Hecatombe extraia neste final de semana o seu mais novo espetáculo infantil. Olha que máximo, chama Vermelhinhos. Faz um mergulho na obra da escritora Clarice Lispector. Serão duas apresentações aqui em São José do Rio Preto com entrada gratuita, dias 13 e 14. Sábado e domingo agora, às 19h, no Centro Cultural Vasco. Os ingressos são retirados no local uma hora antes do espetáculo. Olha que ideia bacana, gratuita, teatro de boa qualidade para a criançada e se divertir nesse final de semana, que é deles, né? Então aproveite e leve a garotada para lá, tá bom? Vamos continuar nosso bate-papo a respeito do Outubro Rosa, da reconstrução de mama. Estou com o doutor Jorge Seba aqui, que é cirurgião plástico. E doutor, eu fiquei surpresa agora de escutar o doutor Durval falando a respeito que a obesidade tem muito a ver com o câncer de mama. Acontece muito isso no seu dia a dia, que você não mexe só com reconstrução de mama, mas cirurgia plástica em geral? Das pessoas chegarem até você querendo uma cirurgia plástica, mas na verdade elas precisam emagrecer? Sem dúvida. Eu vou te dizer, Miria, que é a grande maioria, tá? Elas chegam até mim visando a solução daquele sobrepeso ou da obesidade. Então eu sempre sou muito claro com elas que a cirurgia plástica, ela serve para a gente poder fazer uma mudança no contorno corporal da pessoa. Dieta, emagrecimento não vem através da plástica. Isso ela vai ter que melhorar com dieta, atividade física que é fundamental, até mesmo para manutenção daquela cirurgia futura que ela vai fazer ou que ela já vai fazer de imediato. Então ela precisa ter essa consciência, né? Então geralmente ela vai e faz essa consulta com você, você orienta, ela vai para casa, faz um processo de emagrecimento, vai lá com o doutor Durval, se alimenta direito, faz um processo de emagrecimento saudável, depois ela volta para fazer a cirurgia plástica. O caminho correto seria esse? Esse é o caminho correto. Porque às vezes a gente quer ir pelo mais rápido, né gente? Vamos combinar, né? A gente quer ir lá e falou, não, vou para a faca, né? Não fala assim, eu vou para a faca direto, porque eu não vou, eu não vou emagrecer, eu não consigo e tal. Não dá certo. Não. Inclusive assim, tenho pacientes que eu sempre cobro, né? Fico em cima, poxa, ganhou peso, vamos lá. Ela fala, não doutor, você é o meu personal trainer. Eu falo, como isso? Isso não tem... Já ouviu isso, doutor? Ao invés de eu pagar uma academia, você vai ser o meu personal, uma vez por ano, dois anos, eu volto aqui. Não é bem assim, né? Convenhamos. Até porque com o passar do tempo, aquele acúmulo da gordura, no caso que eventualmente era no subcutâneo, que é logo abaixo da pele, ela, depois de uma lipoaspiração, acaba não acumulando mais tanto abaixo da pele. Certo. E começa a acumular na região dos órgãos, que seria a chamada gordura visceral. Tá. Essa gordura é extremamente prejudicial para a saúde e é impossível, na cirurgia plástica, a gente remover esse tipo de tecido. Então, a gente vai até chegar num certo ponto. Aí chega num limite onde realmente a pessoa tem que buscar, através dos seus méritos, né? Com atividades e dietas, para chegar num patamar mais legal também, né? Para ter um resultado bom também, né? Exatamente. E voltando a falar um pouquinho da reconstrução de mama, quando vocês fazem, existe um grau muito alto de uma rejeição? Ou isso também mudou com as técnicas, com a qualidade do silicone que é colocado? E outra dúvida que eu tenho, é somente o silicone que é colocado ou também é colocado o que eles falam, que às vezes você tira de alguma parte do corpo para colocar, né? Um enxerto, não sei se tem esse nome, né? Sim, retalho. Retalho, né? Exato. Ou não, ou é somente com o silicone? Então, na primeira pergunta, em relação a rejeições, isso a gente vê cada vez menos, né? As próteses, elas agridem menos o tecido, tá? Mas não é isento a chance de ter, certo? Eu não vou te falar que é um índice também muito raro. Então, acontece, é comum, só que a grande maioria passa por isso sem esse tipo de complicação, tá? E na segunda pergunta, em relação a... Esqueci. Retalhos. Retalhos, isso. Em relação aos retalhos. Retalhos, com o avanço dessa questão dos materiais e principalmente por a gente atuar já num primeiro momento na reconstrução, podendo fazer logo de imediato, isso reduziu muito a questão da necessidade dos retalhos. Tá. O retalho é uma arma que nós temos, né? Uma carta na manga ali para uma eventualidade de não conseguir colocar uma prótese, né? Mas o retalho mais comum utilizado, que no caso da mama seria remover tecido das costas e trazer para a região do peitoral, já não é feito mais isso tão comum. Não dizendo que não é feito, mas diminuiu muito hoje em dia. Perfeito. E como que tudo isso afeta a autoestima da mulher, doutor? Como que... Demais. Eu queria que você relembrasse aí algum caso que te marcou aí, ou isso acontece diariamente, né? De um agradecimento ou de uma mudança de vida após a mulher se olhar e realmente se ver novamente com os seus seios reconstruídos, né? Sim. Mira, é aquilo que eu falei lá atrás. A gente praticamente devolve essa mulher para a vida, né? Para a sociedade, né? Para a sociedade, exatamente. Para ela mesma, né? Para ela mesma, exato. Ela tem que se sentir bem com ela mesma, né? Então, a gente considera a mastectomia, que é a remoção das mamas, uma mutilação necessária, óbvio, para a preservação da vida. Mas o retorno dela, quando ela se vê com uma reconstrução, com aquelas mamas de volta, lógico que... Às vezes até mais bonitas do que a antiga, em muitos casos, não é? Exatamente. Muita mulher tem vontade de pôr os liconos. Exatamente. Às vezes ela já tinha aquele desejo de fazer uma mamoplastia, remodelar o contorno dela, e aí acaba se submetendo por uma outra necessidade. Mas depois, no fim das contas, acaba se sentindo melhor do que anteriormente. Eu não tenho um relato único. Eu vou te dizer que é praticamente 100% das pacientes. A gratidão é muito grande, né? Quando a gente lida com esse tipo de situação. Até porque o final realmente é a vitória, né? Exatamente. Por vencer um câncer. A gente volta a falar da saúde, né? Exato. Então, isso é a prioridade, né? E tem idade, doutor? Ou uma mulher que descobre o câncer e precisa fazer uma reconstrução idosa, pode fazer? Eu já tive pacientes com 20 anos e já tive pacientes com 70 anos na faixa. Olha, tá. Então, extremamente jovens e extremamente... Extremamente não, mas já com uma faixa etária da terceira idade. Então, assim, não existe período para se fazer uma reconstrução, desde que ela esteja hígida, né? Com os exames adequados e com a saúde em dia, não tem um período. Ai, que bom. Que bom que existe tudo isso, né, doutor? Graças a Deus, né? Dos males o menor. O menor. Vamos dizer assim. Vou continuar batendo um papo ali com o doutor Durval, tá bom? Fica aqui para a gente acompanhar tudo. Porque o doutor Durval está conversando com a gente sobre a obesidade. A gente já mostrou a continha que você tem que fazer. Você perdeu, você vai lá no Face depois. Mas eu queria saber o seguinte, doutor. Eu fico com o coração na mão. Às vezes, quando eu vejo uma criança, que a gente, de olhar, a gente fala, meu Deus, está fora do peso. E está bastante fora do peso, né? Isso é preocupante, doutor? Como é que está esse índice? É, muito, muito, muito preocupante. Não estão conscientes ainda. Como é que é? Porque a gente sabe que 66% das crianças e adolescentes obesos serão adultos obesos. Essa é a estatística. Mas o pior é a prevalência que é maior. Existem cidades do Brasil que é em torno de 27% a prevalência da obesidade infantil juvenil. A obesidade é genética também ou não? Também. É, também? E é epigenética. Aliás, foi bom você ter comentado isso. Porque eu gosto de dizer que nem todo obeso come muito, nem todo magro come pouco. Ok? Ok. As pessoas acham e você mesma deve conhecer pessoas que comem, comem, comem e não ganham peso. Estou pensando qual das duas eu sou. Se eu sou a gordinha que come pouco ou a magrinha que come muito. Nenhuma das duas. Você está bem. Depende do dia. Agora, se nós formos atentarmos para a prevalência do sobrepeso e da obesidade, nós vamos ver que adolescentes cada vez mais estão mais gordinhos. Os adolescentes. E o que é pior, que são as doenças associadas. E uma delas que talvez seja a pior, que é o bullying. Exatamente. Hoje, cada vez mais, nas escolas, a gente observa bullying, bullying, bullying. Na nossa época, na minha época, era a tiração de sarro. Mas hoje não. Hoje o negócio é sério. Antes era brincadeira. Brincadeira. A gente não levava a sério, né? Exato. Hoje em dia as crianças só tem bullying. Mas é grave. É gravíssimo. É gravíssimo. Eu acho que é até um alerta, né, Miriam? Esse programa aí para os pais, para os avós, para os professores, que nada, nada de estigmatização, nada de discriminação, porque o obeso, ele também não é muitas vezes culpado. Você falou, por exemplo, da genética. Existe um termo que chama epigenética. Se a mamãe, se a mamãe ganhar mais do que 24 quilos durante a gestação, ela está favorecendo... Pensando no meu, não ganhei grato, não. Ela está favorecendo a chamada aumento das células gordurosas no netezinho. Olha isso. Que é uma hiperplasia adipocitária e que se perpetua. Ou seja, ele vai ser gordinho sempre porque ele, intraútero, adquiriu essa célula. Puxa vida, hein? Então, muitas vezes, a acha é que começa a intraútero, que é a tal da epigenética. Mesmo se a mamãe for magrinha e na gravidez engordar mais. Em média, 24 quilos. Tá, mais de 24. Exatamente. Bastante, né, gente? Então, esse é um fator importante. Eu acho que, Miriam, as mamães que estão lá nos ouvidos estão grávidas. É, e já passaram do peso, segura. Seria bom, né, insegurar. Agora, independente disso, são muitos os fatores que predispõem a pessoa a ganhar peso. Mas só tem cinco maneiras de tratar a obesidade. Vamos falar da coisa boa. Primeiro, dieterapia. Certo. Segundo, atividade física. Terceira, mudanças cognitivas e comportamentais. Ou seja, às vezes, precisa até de psicoterapia de apoio. Precisa mesmo. Quarto, farmacoterapia, medicamentos, que são muito discriminados. E cinco, cirurgia bariátrica. Certo. E medicamentos podem e devem ser utilizados com monitoramento médico. Porque senão as pessoas acham, e aí existe uma outra discriminação. Ah, você está fazendo uso de algum medicamento anti-obesidade? Ah, é perigoso, não pode. Vai ficar louca. Vai ficar louca. Se fizer acompanhamento, não. Não, monitoramento médico. E outra, né, doutor, toma um remédio, não deu certo, tem tantos remédios, o médico vai trocar esse medicamento até você se encontrar com um... E é muito comum associações de medicamentos. E doutor, eu fico pensando assim, o quanto que eu acho que é o mais difícil é a pessoa conseguir mudança de hábito, né? Porque às vezes, para a gente perder cinco quilinhos, já é difícil, né? Então, porque a gente... Ah, eu vou enfiar o pé na jaca só hoje, eu vou fazer isso. O hábito que está dentro da gente é mais forte, muitas vezes. Como que uma pessoa obesa consegue, você falou já, os cinco. Mas por onde que ela começa para que ela não entre num ciclo de altos e baixos e não consiga emagrecer nunca? É, você sabe que quem fala que é fácil perder peso é porque é mago. Quem fala que é fácil parar de fumar é porque não fuma. É verdade. Então, quem fala que é fácil fazer uma dietoterapia, uma reeducação alimentar com atividade física, sabe que é difícil. Se não tiver profissionais, e aí multidisciplinar, ajudando as pessoas, é muito difícil. Muito difícil. Por isso que precisa de todo esse apoio. Exatamente. E não é feio pedir ajuda. Deixa eu deixar claro isso aqui. Não é feio, não é vergonhoso, não é nada. Gente, tem que se cuidar, é acima de tudo. Tenha orgulho disso. Orgulho de pedir ajuda para profissionais assim que entendem o que você está passando. Não vai falar com a amiga magra que não entende nada daquilo. Você tem que falar com profissionais que realmente vão te ajudar, né, doutor? E tem profissionais altamente qualificados. Exatamente. Por exemplo, na área de educação física, tem professores maravilhosos da psicoterapia de apoio, na parte de nutrição. Então, eu acho que hoje nós temos condições, sim, plenas de ter esse apoio e inclusive tem também no SUS, tem nas faculdades de medicina, nos ambulatórios. São equipes multidisciplinares que favorecem muito essa ajuda, porque se nós não tivermos uma ajuda, se o paciente, e eu digo isso, se o paciente obeso, ele não for abraçado, ele não tiver solidariedade da sociedade, não tiver fraternidade, não tiver afeto, ele não vai conseguir atingir o seu objetivo. Exatamente. E eu acho que é isso que muitas vezes está faltando, o paciente obeso é estigmatizado e discriminado. Ele precisa de afeto, ele precisa de carinho, ele precisa de um abraço da sociedade. Esse é o fato. Exatamente, doutor. Muito obrigada, viu? É isso mesmo, tá? Agradeço muito você ter vindo até aqui, eu sei da sua agenda complicada, dividir essas informações comigo. Quero agradecer também o doutor Jorge Seba. Muito obrigada. Parabéns, acima de tudo, pelo seu trabalho. A gente acabou esquecendo de citar, mas vamos fazer agora uma campanha muito bonita no Outubro Rosa, onde você está envolvido, SBT Interior está envolvido, Complexo Uma está envolvido também, não é, doutor? Que a gente vai ajudar o Outubro a ficar um pouco mais rosa, né? Juntos. É isso aí. Muito obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, doutor, mais uma vez, tá? Eu acho que agradecer. E eu quero falar com você de casa aí, ó, o seguinte, você sabia que falta pouquinho para todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital? É isso, você ouviu, viu? Muitas cidades já desligaram o sinal analógico. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. E no dia 28 de novembro vai ser a nossa vez. Você já preparou sua TV? Então presta atenção. Se a sua TV for grandona, aquelas de tubo, você vai precisar instalar um conversor e uma antena para a TV digital. Se ela for assim, de tela plana, você vai verificar se ela tem um conversor embutido. Se ela tiver, é só você instalar a antena. E olha que legal, muitas famílias têm direito a um kit gratuito com a antena e com o conversor. E para você receber esse sinal digital aí e não ficar de fora. Você tem que saber se a sua família é uma delas. Para descobrir isso é fácil. Ligue grátis no 147 ou acesse sejadigital.com.br e informe o seu número NIS. Se você tiver direito ao kit, você também agenda o dia e a hora para buscar, tá bom? Então não perca tempo, faça isso agora mesmo, porque dia 28 de novembro o sinal analógico vai acabar. Se liga aí, porque sinal de TV tem que ser digital. E para saber mais, ligue grátis, 147 ou acesse sejadigital.com.br. Lembre-se, a data é 28 de novembro. Só vai ter sinal digital em todo o estado de São Paulo. Graças a Deus, né? Seja digital você também, tá bom? Prepare a sua TV. E se você tá achando que eu esqueci do ganhador da caneca, eu não esqueci não senhor, viu? Você aí de casa que acompanhou direitinho e pegou as três palavras e mandou pra gente. Vamos ver o ganhador? Já tá aqui na tela. É uma ganhadora. É a Patrícia Barbosa de Guararapes. Aí a foto da Pathy. Pathy, parabéns pra você. Muito obrigada por ter acompanhado todo o programa. A produção vai entrar em contato e você recebe a caneca aí na sua casa. Já vai separando a foto bem bacana aí que você coloca nela, tá bom? Beijo grande pra você. E claro que amanhã tem, né? Mais programa, é lógico. Amanhã tem um programa especial do Dia das Crianças, gente. Foi lindo, lindo, lindo. Eu tô falando que foi porque nós gravamos esse programa pra ele ser especial, viu? Vai ter brincadeira, vai ter diversão, vai ter música com cantoras mirins. Vai ter também uma matéria pra gente aprender a fazer o slime, sabe? Aquela meleca assim, ó, de puxar pra todo lado. A gente vai aprender a fazer junto. Vamos descobrir, vamos conhecer também uma empreendedora mirim que faz negócio desde pequenininha. Enfim, o programa tá sensacional. Foi gravado ao ar livre, com muita brincadeira, do jeito que tem que ser, né? Fique com Deus. Um beijo grande pra você e pra sua família. Aproveite sua tarde e até mais. Tchau. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma